A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você. Vem pra Urna.